Sob a presidência do conselheiro Valcerno Brás, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 88 processos na sessão remota desta quarta-feira, 6 de setembro. Participaram da reunião os conselheiros Fabrício Motto e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho e Júnior Flávio Luna, o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos das pautas 14 e 131. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.